Uma acusação gravíssima. A Petrobras diz que o ex-presidente da empresa mentiu a uma CPI. É tão grave que há a possibilidade, até quando se mente numa CPI, de receber voz de prisão. Imagine a gravidade. Nós sabemos que é um jogo de empurra. A responsabilidade é repassada de um para outro. Agora, o que importa ao país é saber que houve sim uma negociação desonesta. Houve um assalto aos cofres públicos do Brasil. E isso não pode ficar impune. A responsabilização civil e criminal é uma exigência da sociedade brasileira. Por isso se instala uma comissão parlamentar mista de inquérito. E nós ouviremos o senhor Gabriele para questioná-lo sobre essa mentira.